O que é isso? Já vamos lá, vamos, sentados, para os lugares em silêncio, para o café e para a educação. O tema da aula de hoje é o imprint. O imprint, segundo os estudos psicológicos, ele jamais é sensível. O que é o imprint? O imprint é a primeira sensação que a gente tem. De alguma forma, a imagem é o seguinte, a feira vez que a gente vê, a gente identifica com a fé. Isso acontece principalmente em árvores, em pássaros, como pato e danço. Mesmo que eles enxergam, depois que eles saem do outro, eles acham que a mãe começa a subir e crescer, como se fosse a mãe. O que a gente tem nessa conclusão foi o Tomatóres. Ele fez pesquisas que eu estou fazendo, principalmente com esses pássaros. Ele veio de 1903, em 1979, na etnologia. Então hoje eu estudo a ciência que estuda o comportamento dos animais e tenta estabelecer similaridades. O biólogo inglês de Charles Darwin publicou o origem das espécies, em 1859, que é a teoria da evolução. O quão descreve a teoria da seleção natural. Na teoria da evolução, o que ela diz? Que todos os seres são frutos de processo e de motivo. E nessa evolução, há uma seleção natural, onde só sobrevivem aqueles indivíduos da espécie que são mais aptos. Eles estão mais adequados, que conseguem transferir seus genes para as próximas gerações genes capazes de suportar as circunstâncias dadas em determinados momentos da história da evolução. Então, em 1998, o biólogo alemão, o Oscar Renaud, mentor do Conrado López, ele ensinou seus estudos sobre o comportamento dos patos e dos galos. Ele relatou o fenômeno do imprinte. Logo que esses pássaros, eles saem do ovo, a primeira coisa que eles veem, eles acham o pai, não, ele pode ser um pássaro, um gato, pode ser uma bota de borracha. Ele passa um pássaro assim para a bota de borracha, a gente se guiar a bota de borracha. Se deixar a bota na parada e tirar a bota de pé, ele vai parar a parada e mostrar a bota de borracha. Esse é o imprinte. Vocês já viram isso? E se jogar a bota no livro? Olha. Se jogar a bota no livro. Eles vão para trás, vão para trás da bota. Em 1959, as experiências do que o escólogo levou ao Eckham Hesse, mostram que no imprinte, o que foi aprendido antes, é muito melhor lembrado. Então, o imprinte nunca é esquecido. Ao passo que na aprendizagem associativa, quando você associa uma coisa com a outra, o aprendizado recente é mais bem lembrado. A gente não é assim, né? A gente é assim. Quando a gente associa uma coisa nova, por exemplo, vocês associa o sinal que foi embora. Você lembra mais que eu aprendendo do que o imprinte. O imprinte celebra muito mais tempo. O que você pode se ensinar. Mas no imprinte, a primeira sensação que a primeira impressão que você teve, a primeira impressão é aqui, já virão, isso. A primeira impressão é que fica. Se não é uma pessoa de carne, você gosta, você não gosta de verdade, a primeira impressão que fica. Ou de casa você não gostou da pessoa, então aquela pessoa que você não gostou. Ou de casa você já curte aquela pessoa, você não gosta, você já não gosta, você já curtiu. Aí a primeira impressão. É a que fica, e ela dura muito mais. É muito difícil você romper com ela, porque romper com essa associação. Então, você pode começar a ligar o sinal com outra coisa, mas você já diz, pô, o sinal é para você também. De um lugar muito lindo, não é para entrar para a sala, vai para o final, a gente não vai embora. Então, em 1969, o John Ball, o bebê, comenta aí que a ligação dos bebês sem ser nascido com os seus pais é uma participação genética. Então, o bebê também é a mesma coisa. Quando ele nasce ali, o primeiro contato que ele tem é com a mãe. O primeiro bicho é a primeira impressão que ele tem. Se for um quarto, ele não. Agora, se for hospital, a primeira impressão é o médico. Mas ele não vai ter um contexto com o médico. E aí, com a mãe dos animais que são mamíferos, essa primeira ligação vai ser com a visão. Vai ser com a... E aí, com a mãe dos animais que são mamíferos, essa primeira é a primeira religião que ele descobre o prazer, acabou. Por isso que o bebê, porque ele pega e leva na boca, vem no lugar que ele descobre o prazer. O segundo lugar que ele descobre o prazer é no... O bebê é o último, o genital é o último, depois que você aprende, você pode ter prazer. Primeiro, é a boca, segundo. O violão vai cagar, segurar. Controlar o motor, segurar e segurar. No terceiro, se você não agafas, matem, você aguarda a faixa do último genital. Se for hospital, isso não é bem pra luz. Tem horas, às vezes, comigo, que você pode ter prazer com o genital. Mas caboclo é jovem de cara. O bebê, ele só sente prazer caboclo. Por isso que ele fica, pega e leva na boca. Ele conhece caboclo e também, ao mesmo tempo, ele sente prazer com a boca. Como é que ele conhece essas coisas? Colocando na boca. Colocando na boca, você quer saber que é alguma coisa? O peito é maluco, ele é limão. Vamos fazer com o dedo. Não, mas é... Tem gente que gosta de mamar, né? Mas os gás também não é maluco. Esse aí nasce aqui. Não é? Você gosta? Quem gosta da cachaça, né? Não é pra fazer não, entendeu? E mamar. Não, mamando. Isso aí, ó, tô mamado, porque você tomou todos. Você continua a terminar, você acabou. O cigarro. Quer dizer, tá bom? Então, você precisa ter toda hora alguma coisa na boca, né? Tem gente que não consegue superar a fase chamada fase oral. A gente conhece a vida, tudo o que acontece. O prazer identifica sempre toda a coisa na boca. Tem que estar sempre toda a coisa. Uma chacha, um cigarro. Umas coisas, dois vezes, umas coisas. O Lourens descobriu que gansos e outros pastos sempre se afeiçou aí ao primeiro objeto. Qualquer coisa. Em movimento, três vezes, depois que essa coisa, uma coisa que você fez, já conseguiu. Por exemplo, assim, as botas no rádio da zeneira. Quando ele tiver a passão perto, uma vez nascer na boca do rádio, a gente vai se sentir a bota no rádio. Ele tirava os borrachos, para a gente ver e bota logo. O que é a primeira coisa que eles me mexem, é tudo isso. É um print. Essa é a primeira impressão. A primeira impressão é aqui. Sim. É aqui. O cara de agora é muito mais tempo, muito mais forte, do que até os aprendizados associativos. Então, o trabalho é esse aí, galera. Alguma dúvida? Pode falar. Não, não, não. Não, 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 não.